Meu querido, você vai assistir o vídeo agora da TV Missionária. Se inscreva e assine o sininho. Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 1 e 2. Diz assim a palavra. Que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao impuro, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, e ao que jura como ao que teme o juramento. Palavra do Senhor Deus. Palavra do Senhor Deus, livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, um grande homem de Deus. Nesta época estava em aliança com Deus, inspirado pelo Espírito de Deus. Então, a palavra do Senhor Deus, ela nos mostra que a sorte, ela pertence a todos. Ela pertence a todos, a sorte. E tudo sucede igualmente a todos, igualmente a todos, tanto ao bom, quanto ao mal, tanto ao que faz o bem, tanto ao que faz o mal. Então, olhando por esta lógica, muitas pessoas vão dizer assim, poxa vida, mas de que adianta obedecer a palavra de Deus? De que adianta ser uma pessoa boa? Se tudo sucede igualmente a todos, os mesmos problemas, as mesmas aflições que vão vir sobre o ímpio, também virá sobre o justo. Então, de que adianta, então, ser fiel a Deus? De que adianta, então, obedecer a palavra de Deus? Se a probabilidade do homem de Deus e da mulher de Deus passar pelos mesmos problemas dos ímpios é a mesma. Então, de que adianta, então, servir a esse Deus? Mas preste atenção numa coisa. Você vai ver qual que é a diferença. Certa vez, Jesus Cristo nos contou uma parábola e deixou muito bem registrado. Ele disse assim, olha, a pessoa sábia, ela edifica a sua casa sobre a rocha. Ele diz quem é o sábio. Ele diz, olha, o sábio é aquele que ouve a palavra e pratica o que obedece, o que anda, de acordo com os caminhos do Senhor. Esse edifica a sua casa sobre a rocha. Mas o que é louco, o que é insensato, ele não pratica a palavra. Ele não pratica. Então, ele constrói a sua casa sobre areia. Preste atenção. Eclesiastes, no Antigo Testamento, já dizia que tudo acontece a todos, do mesmo jeito e da mesma forma. E o próprio Jesus Cristo veio para ministrar e disse a mesma coisa em uma parábola. Para você ver que é o mesmo Espírito que falou na boca de Salomão, falou através de Jesus Cristo, o mesmo Espírito. Então, a palavra do Senhor Deus mostra que Jesus contou essa parábola e disse, olha, vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a enchente e vai combater as duas casas. Tanto a que foi construída sobre a rocha, quanto a que foi construída sobre a areia. Aí Jesus diz, olha, a que foi construída sobre a areia, vai cair. Não vai aguentar a pancada. Mas a que foi construída sobre a rocha, vai aguentar a pancada. Vai suportar. Então, quando no livro de Eclesiastes diz, olha, tudo acontece a todos. A pessoa pode dizer o seguinte, então não vou me sacrificar. Para que eu vou obedecer a palavra de Deus se tudo acontece a todos? Se a probabilidade dos problemas que os ímpios vão passar, a probabilidade que o justo vai passar é a mesma. Então, por que motivo que eu vou perder tempo em obedecer a palavra? Se Deus não vai me livrar. Engana-se você que pensa assim equivocadamente. Engana-se você, porque a palavra do Senhor Deus diz que aquele que obedece a palavra dele, está com a sua casa sobre a rocha. A pancada vai vir, o problema vai vir, mas não vai derrubar. Mas aquele coitadinho, aquela coitadinha que não está de acordo com a palavra, a hora que vem essa pancada, a hora que vem esse problema, infelizmente não vai suportar e vai cair. É o que diz a palavra do Senhor Deus. Então, meu amigo e minha amiga, esta é a vantagem de andarmos aqui nessa terra de acordo com a palavra do Senhor Deus. Mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que tudo tenha virado de pernas para cima, mesmo que estamos em meio a um furacão, não é em vão obedecer a palavra do Senhor Deus. Deixe as pessoas falarem, deixe as pessoas criticarem, deixe as pessoas tacarem pedra, deixe as pessoas dizerem que é perca de tempo, é isso, é aquilo. E no final da história, você vai ver se é perca de tempo ou não. Você vai ver com seus próprios olhos. Porque o Senhor Deus diz que Ele vai fazer uma diferença. No dia do julgamento, Ele diz, olha, eu vou lembrar dos meus, eu vou fazer a diferença, eu vou fazer a separação entre o trigo e o joio. O trigo e o joio é necessário que cresçam juntos aqui nessa terra. Então, por muitas das vezes, você vai ver pessoas que não estão de acordo com a palavra de Deus, você vai ver que talvez estão até se sobressaindo muito mais do que você que está de acordo com a palavra. Aparentemente, está sobressaindo. Aparentemente, está indo tudo muito bem. Mas é apenas um engano. É apenas o joio crescendo junto com o trigo. Haverá uma separação. E nessa separação, e nesse dia do juízo, meu amigo e minha amiga, a diferença será vista. Porque o Senhor Deus é um Deus poderoso, é um Deus justo, que sabe fazer a diferença entre o bem e entre o mal. Então, a palavra do Senhor Deus, ela nos mostra por inúmeras passagens, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, que a sorte pertence a todos. A probabilidade de enfrentar os problemas corriqueiros no nosso dia a dia, a mesma probabilidade que vai acontecer na vida do ímpio, também a mesma que vai acontecer na vida do justo. A grande diferença é que os que estiverem de acordo com a palavra de Deus, estará com a sua casa edificada sobre a rocha, e vai suportar a pancada. Então, certa vez, o nosso Senhor Jesus Cristo disse isso nesta parábola. E muitas outras passagens também vêm dizendo a mesma coisa. O próprio Jesus disse, olha, neste mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele disse que vai ter aflição. Ele disse que vai ter problema. Ele não disse que iria colocar o homem ou a mulher que professe uma fé nele dentro de uma bolha para que ninguém caluniasse, para que ninguém defamasse, para que ninguém armasse emboscadas. Muito pelo contrário. Nós vemos desde o princípio homens e mulheres de Deus sendo caluniados, sendo defamados, sendo colocados em emboscadas. Nós vemos desde o início isso, desde o início da história. É assim. Nós vemos o próprio Caim com inveja de Abel, porque Abel era homem de Deus e Caim era do maligno. Desde o princípio isso tem ocorrido. E vai ocorrer. Então, foi isso que Jesus disse. Foi isso que o Espírito de Deus disse através dos profetas. Foi isso que o Espírito de Deus disse através dos apóstolos. E foi isso que o próprio Jesus Cristo disse. Vai ter problemas. Não tem como não ter problemas. É um mundo corrompido. É um planeta corrompido. É como na época de Ló. Ló, diz a palavra do Senhor Deus, vivia no meio daquele povo, em Sodoma, em Gomorra, e ali havia muitas coisas erradas. Porém, Ló afligia o seu coração. Todos os dias ali, ele estava afligindo o seu coração. Ele não concordava. Ele não concordava com aquelas práticas, com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas, mesmo assim, ele vivia naquela época. A palavra do Senhor Deus diz que não tem como você estar no mundo. E não está... Você não pode ser convivente com as coisas erradas. Mas sair fora de tudo, só se sair do mundo. Não tem como. O mundo está contaminado. O mundo está contaminado. E os problemas vão vir e os problemas vão ocorrer na vida de todos. Tanto que serve, quanto o que não serve. A grande diferença foi que Jesus Cristo disse, aquele que estiver com a sua casa firmada sobre a rocha, esse vai aguentar a pancada. Esse vai sustentar. Então, em uma outra passagem também, o próprio Deus chega a dizer o seguinte, olha, se você passares pela água, eu vou estar contigo. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Detalhe, por que o Senhor Deus diz, olha, se passares pela água, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Por que ele não diz, olha, eu vou livrar você de passar. Ele não diz que ele vai livrar de passar. Ele diz, se passar, eu vou estar contigo. Olha a diferença. Então, nós vemos que exemplos, exemplos mesmo, nós vemos o exemplo de Daniel. Daniel foi caluniado. Daniel foi defamado. Daniel foi lançado na cova dos leões. O Senhor Deus não livrou Daniel da calúnia. Ele não livrou Daniel da acusação, dos falsos testemunhos. Ele não impediu que ele fosse lançado na cova dos leões. Ele não impediu. Porque tudo sucede a todos. Ele foi lançado. Mas tem o porém. Lá dentro da cova dos leões, o Senhor Deus deu o livramento. Lá dentro. Então, você vê que quando aqueles ímpios foram lançados na cova do leão, assim como Daniel foi, o Senhor não deu o livramento para eles. Não deu. E foram mortos. Nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados dentro da fornalha de fogo. O Senhor Deus não impediu que eles fossem lançados. Eles foram lançados. Mas lá dentro deu o livramento para eles. Então, é o que a palavra do Senhor Deus mostra. É o que a palavra do Senhor Deus vem mostrando ao longo do tempo. O problema vai vir. O problema vai acontecer. Os problemas virão. E tudo que acontece e tudo que sucede na vida do ímpio, na vida daqueles que não temem a Deus, a probabilidade também que venha a suceder e acontecer na vida daquele que teme a Deus é a mesma. Porque a sorte pertence a todos e todos estamos debaixo do mesmo sol. Então, a chuva desce tanto sobre o justo como sobre o injusto. Tudo acontece a todos da mesma forma, do mesmo jeito. Então, você vai perguntar, mas qual é a vantagem então de servir a Deus? A vantagem é que se servir a Dele, Ele pode nos manter firmes. E se porventura o homem de Deus não vier aguentar a pancada por um motivo ou por outro, isso pode ocorrer. Mas mesmo assim o que Ele diz cairá o meu justo sete vezes, mas eu o levanto de todas. Então, essa é a diferença. Então, você diz, mas se não aguentar, se a pancada for muito forte e vier a não suportar o justo. A pancada foi muito forte. Nós vemos o caso de Jó, tomou a pancada muito forte. pode haver pancadas fortíssimas assim que a pessoa não esteja espiritualmente muito bem preparada. Isso pode acontecer. Mas o que o Senhor Deus diz, cairá o meu justo sete vezes, mas eu o levanto de todas. E o ímpio vai pedir socorro para quem? Vai clamar para quem? Se ele não está servindo a Deus, se ele não tem aliança com Deus? Então, meu amigo e minha amiga, por mais que tenha acontecido problemas, você que professa uma fé cristã, você que se diz ser cristão, por mais que pareça haver problemas, isso não é nada. Não é nada. Quando você olha para os textos sagrados, quando você olha para o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, os livramentos que ele já deu para o seu povo e que ele pode dar os livramentos que ele já fez e que ele pode fazer na minha e na sua vida, quando é olhado para esse Deus, a grandiosidade dele, os problemas que nós enfrentamos, que nós vemos aqui nessa terra, não é nada. Não é nada. Não é nada diante da grandiosidade deste Deus. Porque o homem e a mulher que realmente professam uma fé em Deus, quando entende que realmente os planos de Deus, por mais que ele decide abençoar uma pessoa aqui nessa terra, não importa a forma com que ele decida abençoar, o verdadeiro plano é a salvação da alma. É a salvação da alma. A pessoa, ela pode estar paralítica em cima de uma cama. é algo ruim, é algo que ela sofre, é algo que a família sofre, mas se ela aceitar Jesus, mesmo que ela não seja curada do seu problema físico, ela será salva. Então, ela pode sofrer por 50, 60, 70, 100 anos aqui nessa terra, fisicamente, mas a sua alma será salva por toda a eternidade. Em contrapartida, pode haver pessoas que vivam aqui nessa terra fisicamente bem, desfrutam do melhor, comida, bebida, roupa, sapato, festas, baladas, mas perdem a salvação da alma e vão passar toda a eternidade sofrendo, gemendo. Foi o que Jesus disse de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a salvação da alma. De que adianta? Então, quando é colocado na balança, a palavra nos mostra o objetivo número um é a salvação na alma. Isso aí ele garante. Ele garante. Ele diz eu não lanço fora aquele que me busca. Isso aí ele garante. Então, o mais importante, o mais importante não é resolver os problemas aqui nessa terra. isso não é o mais importante. O mais importante é o que? A salvação da alma. Com problema ou sem problema, problema resolvido, problema mal resolvido, o que manda é a salvação da alma. Nós vemos o caso do profeta Eliseu enfermo em cima de uma cama. Homem de Deus e foi salvo. Nós vemos pessoas que passaram por essa terra que aparentemente viveram uma vida destruída aparentemente, mas foram salvos. E é isso que importa. A pessoa ser salva. Agora, se além da salvação o Senhor Deus quiser agraciar com inúmeras bênçãos, amém. Mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Ele tem os seus propósitos. Ele tem os seus propósitos. Ele vai agir na vida do homem e da mulher que serve a ele do jeito que ele acha que é melhor. Não é do jeito que a pessoa acha que tem que ser. É do jeito que ele acha. Por esse motivo que muitas pessoas que decidem entregar a sua vida para Jesus, às vezes acabam ficando frustradas porque elas ficam imaginando uma coisa que elas vão entregar a vida para Jesus e Jesus vai realizar todos os sonhos dela. mas se esquece de que quando a pessoa é serva ela não tem vontade própria. É o Senhor quem vai mandar, não é ela. Então na maioria das vezes a propaganda mal feita que é feita sobre o evangelho faz com que as pessoas se sintam frustradas porque muitas pessoas vão entregar a vida para Jesus acreditando que ele vai tirar o nome do Serasa do SPC acreditando que ele vai dar o casamento dos sonhos acreditando que ele vai dar a casa própria o carro tão sonhado elas começam a imaginar essas coisas e se esquece que Jesus não é santo casamenteiro Jesus não é agiota Jesus não vai resolver nada disso ele pode fazer se ele quiser mas ele não é obrigado o objetivo dele que ele veio e foi pregado no madeiro foi para remissão dos pecados dos pecadores que se arrependem e não para tirar o nome do Serasa do SPC para dar casa para dar carro para fazer nada disso em momento algum a palavra do Senhor Deus diz que o sacrifício de Jesus foi para conquistar essas coisas para conseguir casamento então muitas pessoas ficam frustradas mas pela falta do conhecimento da palavra elas decidem entregar a vida para Jesus e ficam esperando o nome sair do Serasa sair do SPC fico esperando conquistar a casa própria fico esperando o carro próprio fico esperando o casamento sonhado fico esperando um monte de coisa e nada disso acontece então ela diz poxa Deus não está agindo Jesus não está agindo mas quem disse que ele prometeu essas coisas ah mas o pastor falou a pastora falou foi o homem e a mulher que falou mas da onde ele tirou essa história que Jesus vai te dar essas coisas Jesus vai fazer isso na sua vida e na minha vida quem é que diz que ele prometeu isso você pode estudar você pode meditar você pode fazer o curso de teologia que você quiser e você vai ver que o plano de Jesus é a salvação na alma ele fala de salvação na alma é isso que ele promete salvar a alma do pecador então aquele aquela que se ele vai perdoar que aceitar e todo aquele quanto aceita é dado o direito de ser feito filho de Deus agora o senhor Deus pode abençoar os seus filhos sentimentalmente pode ele pode abençoar financeiramente pode ele pode fazer o que ele quiser mas ele não é obrigado só se ele quiser fazer algo além do que ele prometeu ele é obrigado a cumprir o que ele prometeu porque ele deu a palavra e a palavra diz que ele vela sobre a sua palavra então ele dá a palavra dele quando ele nas suas promessas aí sim ele cumpre porque ele vela sobre a sua palavra agora fora do que ele prometeu ele não é obrigado a fazer nada o que ele prometeu ele cumpre porque ele não é homem nem filho do homem para que se arrependa então é automaticamente o que está escrito você pode deitar passarão os céus e a terra mas as palavras onde se cumprir as palavras dele ele disse as minhas palavras onde se cumprir não as palavras de homens e mulheres que dizem que ele vai dar isso vai dar aquilo são palavras humanas isso aí Jesus não é obrigado a cumprir com nada vai cumprir com a palavra dele com as promessas que ele fez que o Pai fez e que o Espírito Santo fez isso vai cumprir ele diz olha passa o céu e passa a terra mas o que está escrito vai acontecer o que foi dito pelo Espírito vai acontecer mais cedo ou mais tarde e nós temos visto tudo caminhando para o desfecho final então meu amigo e minha amiga talvez este é o maior problema que tem ocorrido nos últimos dias pessoas se frustram porque vê problemas acontecendo tanto na vida delas quanto na vida do ímpio então ela diz poxa de que adianta servir a Deus se está acontecendo a mesma coisa a palavra do Senhor Deus diz que isso é normal é normal o problema vai vir para todos a grande diferença é que aquele que serve a Deus vai ter estrutura para suportar o Senhor Deus vai ajudar a passar pelos problemas e pelas pancadas e as pessoas ficam esperando ele resolver esse tipo de problema para ela como tirar nome do serasa nome do spc entregar casa entregar carro casamento e isso e aquilo e a palavra do Senhor Deus mostra também que ele nunca prometeu nada disso o que ele promete é a salvação da alma o que ele promete é o alimento é a roupa é o sapato para a pessoa não morrer de fome e não andar nu isso ele promete porque ele diz olhai para as aves dos céus que não semeiam mas o Senhor Deus as alimenta alimentará muito mais a vós homens e mulheres de pouca fé olhai para os líderes do campo que não não trabalham nem fio mas o Senhor Deus os veste vestirá muito mais a vós homens e mulheres de pouca fé então o que Jesus prometeu em relação a a solicitude pela nossa vida o que ele promete em relação ele promete o seguinte olha eu não vou deixar você morrer de fome eu não vou deixar você andar nu eu não vou deixar você andar descalço isso eu garanto para você se você servir a Deus buscar a Deus o básico você vai ter ele garante o básico e a salvação na alma que é o mais importante a salvação na nossa alma o que passar disso que ele quiser entregar ele vai entregar porque ele quer de livre e espontânea vontade porque não está na promessa dele esta é a palavra do Senhor Deus Deus